E o canga do tempo. E o canga do meu destino carrego a vida E a vida carrega as dores que o mundo tem As dores vêm e veem os sonhos despedaçados Na estrada escuracada As queimificou Por onde puxei meu carro de amor desfeito Até que a canga do tempo me galejou Todos temos nossa canga, mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama, sal sem saída do coração Canga de madeira forte foi-se gastando Pelas estradas batidas deste sertão A canga do meu destino é bem mais dura Porque foi feita por muitas ingratidões Sobras de amor esticaram pelos barrancos Recordações se perderam nos areiões Ficou o pó da saudade no cabeçalho E o choro de mim e a mágoa do seu escopor Todos temos nossa canga, mas nós não vemos Puxando a pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lama, sal sem saída do coração Tchau, 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 tchau Um saludo.